Olá meus amigos das redes sociais, estou aqui, graças a Deus, nosso companheiro, nosso amigo Stalin, está de alta. Stalin, como é que foi a sua estadia aí, aqui no hospital de campanha? Meu amigo, muito bem tratado, certo? Eu acho que a atenção que as pessoas aqui no INTO deram foi fundamental. Eu só tenho a agradecer acima, né, acima de Deus, né, eu não tenho o que dizer, né, e agradeço por estar aqui agora, né, e é uma benção, Jean, é uma benção estar aqui agora. Eu vejo que você está um pouco emocionado, né, Stalin? Irmão, estou muito emocionado, eu estou grato pela vida, Jean, eu estou grato pela vida, né, e agradeço a todos, né, e abaixo de Deus, Eu agradeço ao pessoal do INTO, por ter tido uma atenção e uma atenção muito especial. Quero agradecer a Deus por estar, por você estar de novo no nosso convívio. Meu irmão, muito obrigado, agradeço a nossa secretária Silvânia, agradeço a todos que rezaram por mim nesse momento, que oraram, né, que me daram a maior força do mundo, porque não é fácil, não é fácil. Se enfrentar esse momento não é fácil, mas eu só tenho a agradecer a Deus, só tenho a agradecer ao carinho de todos, na verdade.